Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês que o Espírito Santo, o Espírito da Paz venha sobre todos vocês, agora, nesse momento, que o Espírito Santo venha fazer morada dentro de você, para que, uma vez, orientando a sua cabeça, o seu Espírito, você saiba fazer as escolhas para a sua vida, porque a vida é feita de escolhas, na eternidade também é assim, a nossa eternidade é uma escolha de cada um de nós, nós viveremos a eternidade inteira, toda a eternidade, não haverá fim para a alma de cada um de nós, não haverá fim, nunca, depois que a alma descola do corpo, ela entra no período sem fim, que se chama a eternidade, claro, umas, as escolhidas, as chamadas e escolhidas por Deus, vão para junto do Altíssimo, e vão viver a eternidade com ele, no reino dos céus, mas, as que não forem para o reino dos céus, com certeza, irão para o reino do tormento eterno, se aqui no mundo os tormentos já são difíceis, muitas pessoas não aguentam e até se matam por causa deles, imagine o tormento que aguarda aqueles que viram ou tem virado as costas, tem desdenhado a oferta de Deus, a salvação oferecida graciosamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, imagine o que que essa gente vai passar, nós temos um relato de um caso que Jesus presenciou, testemunhou e ele falou e ele ensina para os que têm ouvidos, para ouvir, os que têm atenção à sua palavra, que quando o rico morreu, no inferno, ele viu Abraão e Lázaro no seu seio, quer dizer, no lugar onde estava Abraão, e então ele disse, pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, a ponta do dedo em água e me refresca um pouquinho a língua, quer dizer, nós vemos que a eternidade, a pessoa vai ter língua, vai ter olhos, não com o corpo que nós temos aqui na terra, porque o corpo na eternidade, seja no céu, seja no inferno, será um corpo especial que atende perfeitamente as necessidades do ambiente, por exemplo, no céu a gente vai ter um corpo celestial, tal e qual de nosso Senhor Jesus Cristo, que maravilha, o corpo indestrutível, um corpo santo, puro, um corpo que exala a presença de Deus, o corpo diferenciado do corpo aqui deste mundo, a Bíblia fala que é um corpo glorificado, o corpo lá no céu, mas na outra ponta, no inferno, os que estiverem lá terão também o corpo, terão corpo, terão consciência do que acontece, do que tem acontecido na terra, porque o rico falou, manda um morto ressuscitar e visitar os meus irmãos, eu tenho cinco irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento, então, na eternidade do inferno, a pessoa vai ter consciência, vai ter consciência do que foi aqui na terra, o pior de tudo, vai ser a consciência da oportunidade, ou melhor, das oportunidades que elas perderam aqui no mundo, quantas vezes Deus chamou, quantas vezes Deus falou, mas a pessoa não teve ouvido para ouvir, ela não quis ouvir, porque ela estava focada nas suas ambições, nos seus desejos, nos seus projetos pessoais, nos seus sonhos, isso, obviamente, lá no inferno, quando estiver em tormento, ela vai ter consciência das oportunidades que ela teve aqui na terra, e isso é que vai doer, porque aí não vai haver mais arrependimento, não tem mais jeito para arrependimento. Mas, você já ouviu falar do Vale de Ossos Secos, não é? O Vale de Ossos Secos é motivo da nossa campanha de fé para trazer os ossos secos que convivem com você, as pessoas que estão mortas espiritualmente, as pessoas que estão secas espiritualmente, como foi o caso de Israel e de Judá, que estavam completamente longe do caminho de Deus. Então, Deus levou o seu servo, o profeta Ezequiel, e o colocou no meio de um vale de ossos secos, e os ossos estavam sequíssimos, quer dizer, estavam definitivamente irrecuperáveis, mas, mas, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus sabe que enquanto há vida há esperança, mas depois que morre, ele não pode fazer mais nada. Então, Deus falou para o profeta, estes ossos são toda a casa de Israel, e eles, o povo, os ossos secos, dizem, os nossos ossos se secaram, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados, quer dizer, Israel estava consciente da situação crítica que estava a viver, e é isso que tem acontecido nesse mundo, nós vivemos num mundo crítico, caótico, desastroso, desastrado, bagunçado, os valores trocados, mas ninguém dá, ou poucos dão ouvidos ou atenção à palavra de Deus. Deus, amiga e amigo, está estendendo a mão para você que me ouve nesse momento, que assiste a essa live. Ele está preocupado com você, ele sofre porque você sofre, você sabia disso? Deus sofre por causa do nosso sofrimento, mas o que é que ele pode fazer? Ele quer ajudar, ele estende a mão, mas a pessoa não aceita. E não adianta dizer, ah, pereceu a nossa esperança. Não, a esperança não pereceu, porque enquanto há um resto de vida, enquanto há um suspiro, ele está pronto para intervir na vida daquela criatura que o invocar. Então, no dia 10, nesse próximo dia 10, segundo domingo deste mês de setembro, nós estaremos numa grande campanha, movimentando todos os oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus, bem como os obreiros, os membros, todos os que estão envolvidos com a fé cristã dentro da Igreja Universal, estarão buscando aqueles ossos secos que estão perdidos por aí. Justamente para quê? Para ouvir a profecia, para que, uma vez ouvindo a profecia, esses ossos secos venham se formar em carne, venham ter carne, venham ser seres humanos, mesmo que sejam difuntos, mas, em seguida, vem o Espírito para enchê-los de vida e fazê-los de pé. E um exército numerosíssimo há de se levantar neste dia 10 de setembro, domingo, o próximo domingo, sem ser este domingo, mas no próximo domingo, segundo domingo deste mês de setembro, nós estaremos profetizando, profetizando, pela vontade de Deus, para os ossos secos. Então, prepare-se para trazer o seu ossinho seco, seu ente querido, seus amigos conhecidos, seus familiares, enfim, vamos trabalhar para que os ossos secos dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, venham se reunir nesse vale dos ossos secos, porque a Igreja Universal do Reino de Deus vai se transformar num vale de ossos secos, para que venham ouvir a profecia e venham ser restabelecidos. Então, eu gostaria de chamar sua atenção para isso. Preste atenção. Vamos trabalhar de acordo, rigorosamente, com o texto de Ezequiel, capítulo 37. Que ele venha ser materializado na vida dos nossos entes queridos espalhados por esse mundo afora. Tá bom? Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.